...livras, como não tem mais, e aí a gente foi junto, dizer que tem que ter, tem que ter para todos. O metrô não tinha elevador, foram 10 anos brigando com o metrô para ter elevador. Então, hoje ele ainda tem umas falhazinhas, mas o metrô, aqui em São Paulo, ele não pode mais ser construído sem a necessidade. Mas isso foi uma luta de 10 anos, pelo menos, mas de um pessoal que não desistiu, hoje nós estamos muito acessíveis, hoje nós estamos começando a ter vidas, mas também, eu acho que a gente pode falar, tem que ver como é que está forte nisso, e quando eles diminuem, a gente briga e aumenta de novo. E assim vai, então, é essa a nossa luta, e é por isso que eu estou aqui. Mas, eu preciso então me apresentar rapidamente. Eu sou a viva do fluiriano. Ali no currículo, fala que eu sou algumas coisas, mas isso não tem a mínima importância, porque eu não estaria aqui se eu não tivesse conhecido o Kui de Anki, meu marido, faleceu há de 10 anos, e o Kui tinha as duas pernas amputadas, e ele achava que era o dever dele, enquanto cidadão com deficiência, informar as outras pessoas com deficiência dos seus direitos. Então, ele trabalhou muito pela informação, ele era bibliotecário de informação. Obrigada.